A Aline Jat tem a família com que sempre sonhou. Ele gosta de você. E o pai dele também gosta de você. Mas neste grande final, tudo pode mudar. Este é o envelope que entreguei a Nathalie. O Tarik não é o seu pai, Kiki. Não vai querer perder as emoções fortes de... Agora é a minha vez. Vidas Cruzadas. O melhor guiar é na Zap que dá. Para mais informações, ligue para o número de apoio ao cliente. Zap. A minha TV.